Gente, você sabe o que é isso? Olha bem, é o açafrão, é cheiroso e serve também como condimentos, pode fazer o chá, você pode fazer assim, em pó ou então a raiz. Ele ajuda a combater depressão, controla a diabetes, ajuda no emagrecimento, alivia sintomas de TPM, previne Alzheimer, Parkinson, evita doenças cardiovasculares, melhora a saúde sexual, é bom para o coração. Isso é fantástico, é o anti-inflamatório mais poderoso que existe na natureza. Gente, nem sempre a gente está com disposição ou tempo para estar fazendo chá, né? Então assim, se você preferir, você pode colocar na sua comida, no seu prato mesmo, você pega assim, joga uma pitadinha por cima da comida e faz os mesmos benefícios. Você pode também fazer um shot de manhã com limão, colocar, né? Coisa assim bem prática, o importante é usar todo dia.